Olá, o F5 está no ar. O estado de Mato Grosso exportou mais de 56 mil toneladas de carne bovina, representando um aumento de 25,01% em relação a junho do ano passado. A China continua na liderança da maior importadora de carne bovina do Brasil e foi responsável por 56,90% da proteína exportada por Mato Grosso. A expectativa do mercado brasileiro é de que o gigante asiático aumente as compras no segundo semestre, aquecendo o mercado de exportação do estado. Veja todos os detalhes no portal de notícias do Canal do Boi. Até a próxima!